Bom dia, gente! Vou mostrar pra vocês aqui, né? Aqui eu coloquei o sabão em pó, já foi, coloquei as roupas, aí agora vou ligar pra encher mais. É muito bom, gente, esse tampinho. Eu gostei bastante, meu esposo comprou, vai fazer um mês. É essa marca aqui, ó, 10 quilos. Aí vocês vão encher até aqui, mais ou menos, nível máximo de água. Aí, como eu vou lavar pouca roupa, aí, não vou deixar encher assim muito, mas é muito bom. Já encher. Agora eu vou desligar, que já encheu. Agora vamos colocar pra lavar. Ligar aqui. Eu vou colocar aqui roupa pesada, só que não tem jeans e nem branca. Tá branca de flor. E coloquei aqui. Pesada. Lava super bem, gente. Recomendo. Muito bom, me ajudou bastante. Olha. Lavando aqui a ilha. Quando você fazer isso tudo, que você lavar, aí, aqui tá de molho. Quando você lavar e fazer essa manobra todinha, aí você vai enxaguar. Aí, quando enxaguar, aí coloca o amaciante aqui, ó. Aqui é amaciante. No final, né, quando fazer tudo, que enxaguar, quando for, né, enxaguar, aí coloca o amaciante. Aqui está de molho. Aqui está de molho. Eu, como eu falei, né, eu coloquei aqui e ele vai andando. Aqui ele vai girando sozinho, que é nessa seta aqui. Aí ele tá aqui de molho. Aqui. Aí aqui começou, né, no caso estava de molho. Agora começou novamente a lavar de novo. É muito boa, gente, mesmo essa amaciante. Me ajudou bastante. Lava super bem. Tá vendo que tira a sujeira? Com vontade de suja a roupa. Aí depois ela fica de molho de novo. Aí, quase no finalzinho, quando for pra... Tirar a água. Aí eu amostro a vocês, que no caso é aqui. Quando for tirar a água, pra enxaguar, aí essa mangueirinha aqui, bota ali debaixo. pra tirar a água, pra tirar a água, né. Que no caso não... Não é máquina mesmo. Aqui é tanquinho. E... Quando enxaguar tudo, aí você vai pegar, né, e espremer na mão. E aqui não sai espremer do que nem máquina, não. Porque aqui é tanquinho. Mas... Sai suco que é bem limpa a roupa. Gente, aqui tá de molho de novo. Olha, já tá chegando já em cima. Tá de molho de novo. Aí vai lavar de novo. Aí vai lavar de novo. Pra depois chegar aqui. Nesse nome. Desligar. Desligado. Certo? Voltando o vídeo. Começou a lavar novamente aqui. Leve. Tá chegando já aqui em cima. Como eu falei. Depois eu vou mostrar a vocês como é que a água sai, por onde é que vai sair. Viu? Daqui a pouquinho eu voltarei. Gente, já lavou. Agora eu vou tirar a água e vou mostrar pra vocês por onde é que a água vai sair. Pedi aqui meu filho pra me ajudar. Vai sair por aqui. E eu coloco aqui. Foi minha esposa que fez isso aqui pra água sair. É por aqui, ó. Fiz esse buraco aqui pra sair a água. Olha aqui a água saindo. Tá vendo? Quando tiver... Já seco, né? Porque... A espuma... Ela fica. Aí eu vou enxaguar. Vou colocar o amaciante e eu mostro pra vocês daqui a pouquinho, ó. Olha aqui, gente. Secou. Tá vendo? Vou deixar a roupa limpinha. Vou deixar a roupa limpinha. Agora eu vou puxar aqui a mangueira. Vou colocar aqui. Tem o lugarzinho aqui de suspender aqui. Aí agora... Vou colocar o amaciante aqui. Coloca o tanto que você quiser. Aí eu vou ligar a água de novo. Vou ligar a água, né? Agora vai... Eita, Jesus! Ligar aqui a água. Agora vai enxaguar, certo? E é isso aí, gente. É... Vou... Enxaguar. E pra vocês verem como sai o limpinho, né? Pela vista que tava. E é muito bom. Recomendo... Muito essa marca aqui. Suga. 10 quilos. Aqui agora vai enxaguar. O vídeo vai ficar um pouco longo aí, mas... Espero que vocês gostem. E é isso aí, gente. Se vocês gostou... Deixa aí seu comentário. Seu like aí. Pra me ajudar aqui no meu novo canal do YouTube. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Agora vai enxaguar, né? Pra vocês verem... Como ficou o limpar roupa.